E aí pessoal, aqui quem fala o Arkantz, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago pra vocês Shadow Tactics, Blaze of Shogun. Isso aqui é um jogo de... tá ligado esses jogos de comando, você tem que comandar um soldado e você tem que, tipo, não ser visto ou matar os caras? O pessoal mais novo talvez não conheça, mas o pessoal que é mais velho talvez lembre. Esse aqui é um jogo semelhante, só que ele é ambientado no Japão com ninjas samurais. Ele é bem interessante, vamos jogar aqui, é mais fácil eu jogar pra mostrar como é que funciona do que explicar. E olha só, cara, tem um guashimin aqui, velho, que foda, não tem como esse jogo ser ruim, galera. Vamos lá, nós temos normal, extremo e iniciante, tá? Esse jogo ele tem em português, como vocês podem ver. A linguagem eu coloquei em japonês, mas você pode colocar em inglês, ok? Mas eu acho mais legal em japonês pra ficar mais nativo, mais rústico, né? Vamos lá então, vamos jogar o normal mesmo, ok? Período do Edo, galera, que mostrou aqui, ele é um período que se passa em 1600, 603, alguma coisa assim, se não me engano. E ele basicamente marca o... Quando vários shogunatos entraram em guerra e o Tokugawa, Shogun Tokugawa, dominou, subjugou outros shoguns e marcou o início da... Marcou o início da, no caso de mais ou menos uns 350 anos da dinastia do Shogugawa, né? E foi um período bem importante pro Japão. Ele tá falando aqui, engraçado é que ele consegue ver em cima, assim, tipo... Ele usou um drone ninja... Que ele tá vendo as coisas. Temos o que aqui? Ok. Então ele até falou o próximo ataque do Shogun. Então os shoguns, pra quem não sabe, eles eram basicamente os vassalos do Imperador, ok? Só que no Japão, eles tinham mais autonomia do que na Europa, né? Então eles entravam em guerra pra dominar outras terras de outros shoguns, etc. Isso aqui é provavelmente um tutorial pra gente aprender a jogar, ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o mapa. Então a ideia é você pegar esses pergaminhos que tem aqui, ok? E você, obviamente, não ser visto e não morrer, né? Então, Comandos, ele era um jogo assim, só que se passava, acho que na Segunda Guerra Mundial. E esse aqui já é um jogo ambientado no Japão, né? Mas, continuando aqui a falar o que eu tava falando... Os shoguns, então, eles dominavam bastante, né? Eles não eram obrigados a ficar com as terras. E esse período aqui é um período de... Eu não digo guerra civil, mas de... Onde vários shoguns entraram em guerra e, no caso, um saiu vitorioso, né? E esse período é interessante porque... Foi o período onde o Japão se fechou, né? Ele basicamente fechou os portos. Deixa eu pegar isso aqui. É um pergaminho. Eu consigo ler alguma coisa? Aperte B para abrir o registro de missão. Ele exibe os subjetivos da missão. Ele também dá dicas e registra conversas que você escuta. Dica. Todos os tutoriales que você pegar também apareçam no registro de missão. Então, aperta B. Você tem informação e filtra-se no castelo Osaka. Nós temos dicas, alarme. Seu alarme disparará todos os inimigos na era procurando você. E o reforço civilizado do quartel da guarda mais próxima. Temos o catálogo aqui dele falando. Esse, claro, não vai ser um problema, mas é melhor me apressar. O Shogun logo vai começar o ataque. E temos outro tutorial aqui e insígnias. As insígnias inacabadas não são exibidas na primeira vez que você joga um nível. Ok. Eu acho que isso aqui é quando você joga bem, tá ligado? Aí, para você sempre tentar o seu melhor. Vamos pular aqui. Vou pular aqui antes que caia. Algumas pessoas, elas dizem, segure alt. Isso aqui para girar o mapa, da hora, né? Consegui dar zoom, mas não muito. Um zoom in. Algumas pessoas dizem que esse período foi bom. Ele teve avanços óbvios, né? Mas o fato do Japão ter ficado isolado, teve os pontos positivos e negativos, né? Quando o Colômbito na borda superior ao Monóton é o tempo desde o seu último registro salvo. Ok? Então faz mais ou menos dois minutos que eu salvei. Já que eu estou chegando em uma área nova aqui, vamos salvar. Salvar registro rápido F5, ok? Então, assim, se a gente morrer, a gente já vai estar aqui, né? Tem um cara aqui, ó. Haha, velho. Ataque imortal de cima. É, infelizmente eu não sei falar em japonês. Vamos levar o cara aqui para o corpo. Para cá. Ó, tem as minhas pegadas, vocês viram? É, infelizmente eu botei em japonês, né? Não tem legenda do que eles estão falando. Não sei porquê. Não sei se eu não ativei. Deixa eu ver, galera, se eu não ativei. Tem aqui o John Português. Eu vou colocar em inglês para vocês verem como é que é, ok. Eu espero que não tenha que reiniciar o jogo. Vídeo. Tela cheia, resolução, jogabilidade. Modo daltônico, não. Texto de jogo. Acho que é esse aqui, né? É, esse aqui mesmo, velho. Ativa os textos acima do NPC que falam. Eu acho que esse aqui vai ajudar. Mas vamos jogar um pouquinho em inglês para vocês verem como é que é, tá? Então, tem uma mulher vindo aqui. Civil. Ah, ele mostra. Tu viu o que mostrou? Ótimo. Então, vamos ficar um pouquinho em inglês. Beleza. Vários civis mortos aqui. A gente tem que pegar um pergaminho para cá. Vamos vir aqui. Vamos dar um auto-save aqui nessa casa, ok. E eu não entendi direito como o jogo funciona, tá? Destacar. Ah, ele destaca as coisas. Interessante. Mas como é que faz para mim atacar? Use sua espada, ninja, para neutralizar o inimigo a curta distância. Alcance. Ah, Blaze Ready. Viu o que ele falou? Ah, que foda, velho. Como é que faz para jogar o cara por aqui? Quero jogar o cara... Não. Eu não consigo jogar o cara, dropar ele aqui. Qual é a graça de matar uma pessoa e não poder jogar ele do penhasco, hein? Vamos ver se a gente consegue. Aqui, esse aqui. Ah, velho. Da hora, da hora. Gostei. Mano, já vi que eu vou gostar desse jogo. Espada ninja. Hayato pode usar sua espada ninja para matar inimigos rápido e silenciosamente. Aperte A, escolha o alvo e use mouse L. Mouse... Sei lá, outro direito. Para uma abordagem não letal, aperte Y para escolher nocautear ou... Altere entre os modos da barra. Isso aqui é mais para civil, eu acho, né? A gente pode... Eu acho que a gente pode ligar o foda-se e matar até civil aqui, né? Mas eu não sei quais consequências teria para gameplay ou para história do jogo. Dica, segure L, CTRL para usar... Para pegar, beleza. Isso aqui eu já sabia. Então aperta Y. E aí ele vai pegar a mão. Ok. Vamos vir para cá. Ah, como é que me abaixa? É aqui. Ok, ótimo. Vocês viram, né? Mas já que... Eu acho meio repetitivo ver ele ficar falando em inglês. Então eu vou botar em... Em japonês, ok? Em Nihon. Isso não é da minha conta, ok. Eu tinha que nocautear essa mulher aqui, né? Se bem que eu acho que a gente pode subir... Ó, a gente é ninja, né, velho? Ah, a gente pode vir por aqui. Mas a gente também pode... Deixa eu sair daqui. A gente consegue subir aqui em cima, correto? Eu tenho que vir aqui primeiro, ó. Vamos andar normal, que é mais rápido. Se eu clicar duas vezes ele corre. Olha que foda, velho. Isso me lembra os tempos de Tenchu. Tenchu não era um jogo assim, né? Era um jogo de terceira pessoa. Primeira, terceira pessoa. Só que... Né, cara? Isso me lembra bastante. Vamos lá. Eu quero ver as coisas que eu tenho que pegar, tá? Eu tenho que pegar esse pergaminho aqui. Esse pergaminho aqui. Aqui... Aqui... Meu, aqui vai ser difícil, cara. Bastante soldados. Aqui embaixo também. Ok, vamos salvar aqui. Eu não preciso fazer nada aqui, na real. Sério, não preciso mesmo. Então, vamos vir direto pra cá. Tem algo aqui? Deixa eu girar pra ver. A princípio não tem nada. Tem só esse cara aqui em cima. Vamos... Como é que desce? Não consigo descer por aqui. Desce aqui. Ué, como é que eu faço? Deixa eu girar. Não gostei dessa coisa aqui. Não consigo vir por aqui. Estranho. Acho que eu não consigo por causa que é muito grande. Então, vamos vir aqui mesmo. O problema é que esse cara, eles vão entender, né? Será que eu consigo fazer som, barulho, alguma coisa? Não. Ah, então vamos subir aqui de volta. Pra cá. Vamos vir aqui. Vamos girar. Pra ver. Ok. Silêncio. Esse civil está dando mole. Tô com medo que o outro cara me veja. Eu vou salvar. É... Eu consigo vir aqui. Vamos lá. Eu vou nocautear a pessoa. Ok. Porra, dei um... Um... Tapeleco no ouvido. Ah, coitada da mulher. Vamos colocar ela aqui. Mas ela tá viva, né? Eu podia ter matado, né? Fui um ninja mó de boa, cara. Tá, e agora? Cone de divisão. Ah, interessante. Todos os inimigos têm um campo de divisão, representando por um cone de divisão verde. Escolha um inimigo e aperte mouse R para exibir o cone de divisão dele. Mouse R. Tá. Entre no cone de divisão de inimigo e ele se achará... Encherá de amarelo. Ah, ok. Até ele ver, ok. Se o amarelo avançar até você, o inimigo descobrirá e sonhará o alarme. Então eu aperto R. Ctrl R. Ainda bem que nós temos o nosso tutorial aqui para saber de volta, correto? Cone de divisão. Escolha... Escolha o inimigo e use mouse R, ok? Mouse R. Ah, ok. Entendi. Com o botão direito. Ok. Vamos... Vamos esperar ele... Ele vai voltar para cá. E aí quando ele voltar para lá, a gente vai lá e mete o quê? Espada, velho. Meu Deus, a mulher, cara. Vamos lá. Ai, ó. Não perdoa, velho. Não perdoa os machos. Só as mulheres. Você pode ficar aqui. Tá vendo? Não é fácil ser homem nessa idade, né? É assim, cara. Já vi que só a mulher trabalha? Mulher trabalhando, mulher trabalhando. Esses caras aqui tem que morrer, velho. Deixando as mulheres trabalhar. Não merecem viver. Agachar. Agachar. O campo de divisão de inimigo tem duas áreas. A luminosa e a escura. Aqui, ó. Luminosa e escura. Ah, entendi. Aperte space para alternar entre agachar e ficar de pé. E mova-se sem ser detectado pela área escura. Os objetos como moitas e rochas criam áreas escuras pra você. Entendi. Dica. Ficar agachado também mantém você escondido em terrenos mais altos. Ok. Então temos que ficar agachados em terrenos altos. Vamos andar agachado. Por causa que aqui tem... A gente consegue clicar neles pra saber a visão. Então, né? Eles não conseguem ver a gente aqui desde que a gente fica... Ah, meu Deus do céu. Se eu apertar duas vezes, eu corro. Mesmo agachado. Jogar pedras. Hayato pode jogar pedras para destrair seus inimigos. Aperte D. Escolha um ponto alvo e mire corretamente. Os inimigos entram no círculo azul. Círculo azul. Olheirão para a direção... Ah, entendi. Ok. Ótimo. Vamos pegar pedra D. A gente pode jogar. Vamos saber o que a gente tem que fazer primeiro, né? A gente tem que passar pra lá, né? Eu não preciso matar esses caras aqui, né? Vamos jogar aqui. Tem que estar no alvo. Agora, corre. Eu preciso... WTF? Ainda bem que os caras não estão olhando, né? Porque eu estou parado aqui no meio deles. Ah, como é que eu faço? Vem pra cá. E agora a gente vem aqui. A gente pode correr. Os caras estão atacando. Por que os caras têm armas? Ah, é verdade. Acho que já existia arma nessa época, né? Mas era algo bem raro o armor nessa época no Japão. Porque é 1600 aqui. Samurais sempre arranjando um jeito de morrer. Vamos salvar aqui. E eu quero aumentar o áudio. Faz o seguinte, eu vou aumentar... Eu vou deixar o som das vozes e vou baixar um pouco o som dos coisas, tá? Porque eu quero escutar o que os caras estão falando. Pra mim está muito baixo o áudio da voz, ok? Vamos lá. Deixa eu salvar aqui rapidão. Pega isso aqui. Tá, o que é isso aqui? Shuriken. Ah, Shuriken de rádio pode matar um inimigo a média distância. Aperte S, escolha um alvo e atire. O círculo azul indica o barulho feito pelo inimigo agonizante. Dica, não se esqueça de recuperar Shurikens antes de seguir adiante. Ah, legal, velho. Tá sofrendo, é fiel. Vou jogar o cara aqui. Ah, que legal. Eu peguei mesmo, Shuriken. Acho que eu peguei, né? Vamos lá. É, eu tenho que pegar esse pergaminho aqui. Esse pergaminho... São quantos? Dois pergaminhos só e eu já posso vazar. Qual que é a visão desse cara aqui? Não, de boa. Se eu vim por aqui... Como é que eu faço pra subir aqui em cima? Tô com medo que ele me veja, saca? E agora? Eu posso tacar uma Shuriken nele, não posso? Ninguém vai ver. Não, não deu. E agora? Pega a espada. Sobe e mata. Rapidão. Sem espaço. Vamos jogar o cara aqui. Tá. Os caras tão criando uma distração aqui. Fecharam o portão, ótimo. Vamos descer. O que é esse aqui? Control. O que é esse aqui vai fazer? Ah, lá, passou a faca. Ah, é legal. Fizemos um amigo de batalha aqui. Escolha o personagem. Ah, que foda. Eu controlo um samurai agora. Ele deve ter habilidades diferentes, né? Não penetra a armadura dos samurais. Use duas espadas para neutralizar todos os inimigos a curta distância. Foda, velho. Coloque uma garrafa de sake para atrair o inimigo. Se ela for pega, você precisará recuperá-la. Use uma katana para executar um ataque a curta distância. Ótimo. Vamos vir aqui e escolher. Tá, o que é que eu faço agora? Não tenho que pegar esse aqui. Esse aqui é a tarefa do meu samurai pegar. Tá, o que é que eu faço agora? Deixa eu apertar B. Fito nesse no castelo. Chega ao porão. Abre o portão. Mas eu abri o portão já, não abri? É qual o portão que ele tá falando? É esse? É qual o portão que ele tá falando? É aquele lá. Eu consigo pegar com esse carinha aqui. Interessante. Mugen pode usar uma garrafa de sake para isso que é para trás. Blá, 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 blá. Mas eu sou um fucking samurai. Eu corro até a pessoa. Samurais são assim. Samurais, velho, não tem essa de esconder. Meu Deus, os caras vão me matar. Fodeu. É assim que os samurais morrem. Tá bom, tá bom. Desculpa, galera. Eu fiquei muito animado com o fato de eu estar jogando com o samurai. Eu vou jogar com mais calma agora. Então aqui estamos nós de novo, cara. Vamos lá. Precisa tomar mais cuidado. Tem que jogar com você. Vamos pegar esse pergaminho aqui. Vamos jogar com cuidado agora. Vamos jogar a garrafa de sake. Ok. Caralho, o cara é agressivo, né, velho? Samurai, né, partiu o cara no meio, velho. Tá muito alto agora a voz dos caras, velho. Mas é que eu não tava escutando nada antes. Volume principal, ok. Será que tem alguma coisa aqui pra gente fazer? Só ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Deixa eu salvar. Eu tive que voltar lá. Eu tive que voltar lá desde... Puta que pariu. Eu acho que é esse portão que eu tenho que abrir. Posso estar enganado. Mogi pode usar a técnica vento de espada para matar inimigos dentro do alcance. Aperte S e blá, blá, blá. Eu tô ligado. Olha só. Tigre, velho. Foda demais, velho. Isso é muito foda. Vamos lá. Por vir das dúvidas... Eu sou um samurai. Não tem por que ficar assim. Guardando o corpo. Mas vamos jogar safe, vai. Temos um canhão aqui. Ah, é ele que vai usar. Mas eu acho que vai fazer barulho. O que é isso? Ué, mas eu não posso dizer minha missão pra qualquer samurai, velho Ok, temos que pegar o barril lá, de pólvora Ok Tá, cone de visão Não, deixa eu ler o que ele tá falando desde o começo Marcador de cone de visão Se você quer garantir que um lugar está sendo vigiado Use... Ai meu Deus, eu tô falando tudo errado Use o marcador de cone de visão Escolha um ponto e segure... Ah, entendi Os inimigos que vêm no marcador do cone ficarão em destaque Como é que eu seleciono um ícone mesmo? Obrigado, mas eu vou fazer um só O que é isso? Um só vai ser um só Um só vai ser um só Um só vai ser um porquê É verdade, não é? Se você for um, é tudo bem, mas se você gostar, se você gostar, se você gostar. Mas... Se você gostar. Entendi. Iga no Hayato. Se você gostar de fazer isso. A missão Que eu não entendi direito, galera Registro rápido Alarme Sumiu, cara Encontra os explosivos Agora eu não lembro como é que eu faço pra utilizar Não, não é você, é o bebão Cadê você? Já atualizou o mapa agora Vamos pegar você Não, não é isso, não é o D Eu não lembro, cara, como é que é Segurações rápidas Alarme Registro rápido Cone de divisão do inimigo Não, não é esse Tá, sai Ai, tem que ir até o final Shuriken Marcador de cone de divisão Mouse R Ah, isso aqui, ó Eu seleciono Interessante Mouse aí, galera Então eu tô aprendendo É o primeiro vídeo Creio que Depois eu já vou estar melhor, ok? Vamos subir aqui Por que que tá fechada essa porta aqui? Não sei Como é que esse cara vai passar agora? Por causa que ele não consegue escalar o carinha Tá vendo? Eu tenho que abrir a passagem pra ele Ele pode vir por lá, na real, né? Então corre lá O cara é muito gazarrento Ai, ai, vamos Mano Eu tenho que abrir o portão pra ele, então Com o meu Hayato Vem cá na moitazinha Se esconde Tá, vamos matar esse cara aqui Só pra certificar A gente pode fazer nosso cone de divisão Ó, a gente consegue saber, entendeu? Quando algum inimigo estiver vendo É muito legal quando ele pega a arma Eu tomei dano Interessante Quando ele pega a arma, assim Ó Foda, né? Vamos salvar A gente pode vir aqui e sair por lá Eu tô afim de matar esse cara aqui Pra falar a verdade Tá É, vamos matar aquele cara lá Se bem que é difícil Não, a gente pode vir aqui Ok A gente joga uma pedra Se bem que a gente pode matar Com a nossa shuriken Aí, tá ótimo Vamos lá Vamos pegar ele Vou jogar no poço Vem cá Da hora Vamos vir aqui Eu vou ficar Eu não sei se eu vou ficar salvando direto Porque pode ser meio chato pra vocês, tá, galera Mas Tem um carinha aqui em cima Eu tenho que me livrar dele primeiro Eu consigo subir por aqui Vamos lá A visão deles é bem distante Então eles não conseguem ver Aqui eu tenho que ficar agachado Porque senão eles podem me ver Véi, é muito épico isso aqui, cara Sabe outro jogo que isso aqui me lembra, galera Não sei se vocês já jogaram O Robin Wood Tinha um jogo pra computador Que ele era assim É, velho Quem mandou tomar essa aqui Aqui o seguinte Eu vou abrir o portão pra você Vem cá Agora eu seleciono o carinha Abre Por causa que esse cara Tem uma habilidade De matar os caras lá, né Então ele é melhor Pra essas tarefas de multi-pessoas, né Vou passar a faca geral aqui nessa fase Acho que aquele carinha vai ver, velho Vem cá Joga ele aqui Vem cá Joga o carinha aqui Você por enquanto fica agachado Vamos jogar com o Hayato novamente Por causa que ele é mais bom Pra essas massinhas de filtração Ok, vamos Vamos vir até onde? Eu consigo subir a algum lugar aqui? Abre, Hayato Não consigo vir nessa casa aqui em cima, eu acho Vamos salvar aqui Porque eu fiz bastante coisa aqui Pra onde é que a gente vai agora? Velho, essa fase acho que vai demorar, cara Tá? Enfim, dividir o vídeo, talvez Vamos ver Aqueles carinha lá Eu tenho que matar com o outro carinha Com o samurai Pra matar em dois E provavelmente eu vou ter que vir Vamos lá É mais fácil vir por aqui, ok Olha, vai Ele vai vir pra lá Pega a espada Pega o corpo dele Bati ou passou Vamos selecionar o nosso samurai agora Ele é bem mais lento Mas vamos lá Qual é a visão de vocês? Eita Eles estão muito mortos Eles estão muito mortos Eles estão muito mortos Ele é mais lento Pra muita missão ele não vale a pena, na minha opinião Tá, esse cara não tem visão Pode vir Você fica de boa? Eu não tô conseguindo nem ver o diálogo dele, galera Vamos lá É, o teu amigo sumiu, amigo Você tava falando com o fantasma Muito da hora, cara Gostei desse jogo Gostei desse jogo, cara Muito foda O mouse aí pelo vídeo tá ficando meio grande Mas cara, tá passando muito rápido esse vídeo Vem cá Vou pegar esse aqui Tá Eu posso fazer missão só com esse Hayat Se eu quiser Mas vamos chamar o outro cara lá Você é muito gaza-rento, meu amigo Holy fuck Holy fuck, morri Morri Ai, ai Vamos lá Vamos carregar uma aí salvo Tá vendo? Eu não fui tão bom Não fui ninja que tinha que ser Faz o seguinte, galera Como o vídeo tá ficando muito grande É Pode ser que ele leve mais uns 10 minutos pra terminar É uma parte difícil pra caramba Eu vou deixar isso aqui pro próximo episódio, tá, galera? Ah, veio desde aqui Eu achei que eu tinha salvado antes Tanto faz Eu espero que vocês tenham gostado, galera Meu nome é Erkantos E até Até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau CRUIS